Música Patrocínio merece esta qualidade, da EPA, preservando o meio ambiente e cuidando com carinho de nossas águas. Participe do 17º Seminário do Café do Cerrado, de 23 a 25 de setembro em patrocínio. Realização a Carpa e Café do Cerrado. Música Segundo o jornal Valor Econômico da quarta-feira, a perspectiva de investimento na área industrial e as contratações para a colheita do café fizeram com que patrocínio se situasse entre os municípios que mais geraram empregos formais no país neste ano. Segundo o jornal, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, patrocínio ficou entre as 40 cidades com maior saldo de geração de postos de trabalho com carteira assinada, excluindo as capitais. Foi a 17ª maior contratadora. De janeiro a julho, o saldo ficou em 3.484 novas vagas. Antes, 3.457 em igual intervalo de 2008. Do total, 3.450 vagas foram criadas pelo setor agropecuário e 36 pelo comércio. O número é próximo ao da emissão de carteiras de trabalho na cidade, 2.261 no ano. Esses resultados estão sendo comemorados. O principal fator é a questão agropecuária, né? Nessa época do ano, a gente tem uma empregabilidade muito grande na questão da safra do café. Temos outro grande empregador que foi também a construção civil. A construção civil teve uma grande empregabilidade em patrocínio, visto que a cidade tem crescido muito, especialmente em infraestrutura. No setor hoteleiro, no setor de restaurantes, tem se aberto novos restaurantes, empregado mais pessoas. O setor hoteleiro também tem crescido. Enfim, são vários os fatores. Isso tudo é o quê nessa empregabilidade que a gente está notando? Que a população, que os empresários estão se preparando para a vinda da fosfete. Nós estamos ajudando muito o empresariado local, a questão de lotes, a questão de ajudar eles no negócio deles também, da curso, da palestra, enfim, estamos fazendo muita coisa aí que para que isso se aumente, para que isso não seja só uma fase, mas que seja duradouro por vários anos que a gente tenha essa empregabilidade alta. A gente está recebendo telefonemas por todas as partes do Brasil, nos passando, falando que até que empresas querem vir investir após essa reportagem. Enfim, é de grande valia para o nosso município. Há quase uma década, patrocínio cedia anualmente uma etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro Off-Road. Bandeirantes Off-Road atrai pilotos de todo o país e como última etapa do campeonato, quase sempre é a prova que decide o campeão brasileiro. A etapa deste ano está prevista para acontecer em novembro. Há 18 anos é disputada a prova de regularidade e há quase 10, o Enduro. Desde 2001, o município cedia também uma etapa do Campeonato Mineiro. A realização é do Motoclube do Cerrado, que já conseguiu reconhecimento nacional por causa da qualidade das provas, sempre consideradas modelo. A prova de patrocínio sempre gozou de um status, de um renome muito bom no meio, motociclístico e coisas. Sempre teve uma repercussão em todo o Brasil da qualidade das trilhas, da receptividade do povo aqui de patrocínio com os visitantes. E isso que a gente tenta explorar, aquela vocação turística do povo mineiro, não só patrocínio, como de todo o povo mineiro, com os nossos visitantes aqui, né Luiz? Tudo começou nas comemorações do aniversário da cidade com o Enduro dos 150 anos em 1992. Depois disso, nunca mais parou. A participação de pilotos de fora da região foi crescendo, a ponto de atrair a atenção dos organizadores da competição nacional. No ano passado, participaram 78 pilotos de todo o país. Desde lá, essa prova veio crescendo e veio evoluindo até chegar o status, né, a disputar na esfera nacional, que é a prova. Isso foi em 2003 que o campeonato se tornou, a prova se tornou parte do calendário nacional. Já teve piloto aqui de Rondônia, do Maranhão, do Piauí já veio, do Rio Grande do Sul, pra gente pegar os extremos aí. Do Ceará, o ano passado teve piloto do Ceará, correu aqui. Pra gente pegar o histórico da prova, a gente tem participantes de praticamente todos os estados brasileiros. O segmento motociclístico, eu te garanto que se você, ah, você conheceu um motociclista off-road aqui no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Amazonas, você fala assim, não, eu sou de patrocínio. Você fala assim, não, lá tem o Bandeirantes, que é uma marca registrada que nós estamos tentando colocar na cidade aqui. Como o Bandeirantes Off-Road é a última prova do ano, quase sempre o título nacional é decidido na etapa de patrocínio. Então, isso aí, ano a ano, a gente vem desenvolvendo e agora, em 2009, nós estamos vendo se fecha o calendário nacional, a prova vai fechar o calendário nacional, quer dizer, então nós estamos aí com um histórico de 16 anos participando disso aí, sendo que 7 já são do campeão brasileiro. Corre o risco aí do campeão já estar definido, se ele for por antecipação e tal, mas muito provavelmente o campeão brasileiro da modalidade vai ser conhecido aqui em patrocínio, sim. Para viabilizar a competição que acontecerá em novembro, o Motoclube do Cerrado já começou a trabalhar na busca das parcerias. Nós estamos correndo atrás aí dos apoios, dos parceiros aí, já estamos, quantos dias? Ainda faltam três meses, mas já está na última hora. A previsão é que essa prova se realize aqui em patrocínio em novembro, próximo agora, no final de novembro, já para encerrar as atividades do ano de 2009 aí, né Luiz? A gente está tendo um esforço de todos os parceiros tradicionais e buscando novos parceiros para tentar não deixar passar a tradição da realização dessa prova aqui em patrocínio. Agora, o pessoal da própria cidade também gosta de que tenha uma aventurela aí, que são os casais da cidade e o pessoal que gosta de mora. É, no final de setembro agora nós estamos programando fazer essa aventurela, que é, na realidade, um passeio ecológico, que a gente aproveita para levar as esposas, namorada, amigo ou coisa, para dar uma volta para, vamos dizer assim, para tentar iniciar o esporte, que é realmente para ver o que é uma trilha, para o que é, qual é o objetivo, que é participar, interagir com a natureza, conhecer lugares e locais, preservar e levar, enfim, de uma interação maior com o meio que a gente tanto convive aí. É isso, nós ficamos por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o portal redehoje.com.br. O Hoje Magazine TV volta no próximo domingo, às 9h30 da manhã, aqui na Band Triângulo. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.